Salve, salve galera! Tranquilidade com vocês meus manos, pumba na área. Então rapaziada, a gente tá aqui hoje pra trazer um desafiozinho pra vocês com o nosso mano Mateus e a minha contazinha secundária rapaziada. O que a gente vai tá fazendo aqui meus manos? Eu simplesmente vou tá literalmente carregando as duas contas no challenge 1 rapaziada. Só eu vou botar trapinha, só eu vou dar dano. E é mais ou menos isso aí galera, vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso dá certo. Primeiro a gente bota aqui esse Muzanzinho aqui pra atacar último rapaziada, a gente não pode esquecer disso. E a gente vai pro Buffzinho galera. Pro Buffzinho não, desculpem, pro Farmzinho da Bulma rapaziada. Aqui a gente não vai usar Buff e nem BN. Lembrando que a gente não vai usar Buff e nem BN nesse desafio. Agora a gente continua o Farmzinho até as trapinhas chegarem aqui atrás mais ou menos. Que a gente já vai ter dinheiro pra colocar um outro Muzan aqui pra ajudar na defesa. Tirando isso a GG. A gente só vai acompanhando aqui. O nosso amigo Matheus ali dando uma ronda. Ver se tá tudo certo. Uma coisa importante rapaziada. Sempre ficar de olho na vida das trapinhas que tão vindo galera. Pra gente não upar à toa uma trapinha que tá defendendo. Que aí a gente perde no Farm rapaziada. O Muzan é uma tropa que inicialmente dá um excelente dano. Podia ter farmado ali, mas beleza, não vai ter problema. Cês veem que aqui ele dá 1185 de dano. As trapinhas aqui tão vindo com 400 de vida. Então é GG. A gente consegue segurar aqui a defesa muito tranquila. Agora a gente só presta atenção nos poderosos que vão vir aqui. A gente já pode tá aqui upando esse Muzan agora. Eu recomendo esperar pra dar esse upzinho da Bulma. E depois vocês podem tá virando esse Muzan pra primeiro. Pra ele atacar esses poderosos. Não sei se ainda vai dar tempo. Vamos ver. Não deu. A gente muda pra primeiro sem problema. Volta aqui pra último. E... Tranquilo rapaziada. A gente volta aqui a focar no Farmzinho. E depois a gente vai ter que dar mais um up nesse Muzan. E aí as trapinhas aqui vão continuar vindo com mais dano. Com mais vida. A gente não pode dar esse mole na defesa. A gente vai aqui dar aquele upzinho no Muzan. Aqui passaram esses poderosos que não era pra passar. Mas a gente bota aqui em primeiro. Eu acho que ainda dá tempo. Vamos ver. Deu. A gente volta aqui pra último. E GG galera. A gente vê que o nosso Muzan aqui tá dando 2300 de dano. As trapinhas aqui não tão vindo nem com 2000 de vida. Tranquilo. Aquela de casinha que eu dei pra vocês ficarem de olho. Muzan aqui vocês podem deixar em primeiro sem problema. E a gente pode tá fazendo aqui também galera. Colocar um Hengokuzinho aqui. Pra ajudar um pouco na defesa. Esse aqui a gente vai colocar atacando em último agora. Depois a gente vai colocar em primeiro. Mas aí eu mostro. Melhor um momento bom pra vocês estarem fazendo essa mudança. Aqui esse desacelerado aqui não vai passar. Tranquilo. A defesa aqui tá tranquilaça. Como vocês podem ver. Desacelerado aqui vai morrer antes de chegar no Muzan. Não foi. Mas tranquilo. GG sem problemas. A gente pode tá dando um upzinho nesse Hengoku. Que vai ajudar um pouquinho mais. Por enquanto esse Muzan aqui da frente a gente não precisa tá ocupando. A gente pode só focar no farm galera. A gente tá focando agora só no farm. E na defesa aqui atrás. É muito importante a gente defender bem aqui atrás. Se não dá F rapaziada. Vê que as trapinhas aqui já tão vindo com bastante vida. Se a gente não focar na defesa aqui atrás é F rapaziada. É mais importante do que defender agora lá na frente. Vocês podem reparar que a minha continha secundária. O nosso amigo João Matheus não deu nenhum dano ainda. Nosso desafio aqui. Tá indo a risca rapaziada. É bom deixar esse Hengoku aqui no Aoe morqueiro galera. Que ele vai ajudar bastante na defesa. E a gente bota ele pra atacar agora em primeiro. E não pode esquecer desse detalhe. Se não a gente vai de F rapaziada. Porque esses desacelerados já vem com bastante vida. A gente tem que defender deles. E esse Muzan a gente pode colocar também no Aoe morqueiro. GG. Pode aqui deixar esse Hengoku no máximo. Depois a gente vai ao Pai Simuzan. E essa bulminha também galera. Deixar no Upgrade In. Beleza? Agora é GG galera. A gente vai aqui terminar de upar esse Muzan. Que ele vai ajudar um pouco aqui na defesa. Belezinha? Agora rapaziada. Vem uma parte muito importante. O posicionamento de outros Muzan galera. A gente tem que colocar esses outros aqui da frente. Atacando no mais forte galera. Beleza? A gente vê que lá atrás ainda tá GG. Tranquilão. Tá safe. Tá seguro. Aí a gente coloca aquele Muzanzinho lá. Esse Muzanzinho aqui. Também no mais forte. Beleza? Lembrando de upar esse primeiro Muzan também galera. Isso é muito importante. Ele vai tá atacando o último ali que vem. Belezinha, belezinha. Aqui atrás tá safe. Tá seguro ainda. Safe tá seguro ainda. A gente pode colocar aqui um outro Muzan. Também atacando o primeiro. Que vai ajudar a nossa defesa. A gente vai colocar também rapaziada. Outro Muzanzinho aqui galera. Também atacando mais forte. E upar ele. A gente vai tá colocando outro Muzanzinho também. Aqui galera. Aqui. Pode ser aqui também um. Mas aí esse rapaziada. A gente já vai deixar atacando primeiro. Beleza? Esse Rengoku aqui. A gente pode colocar um pra ajudar. Atacando no mais forte. Também rapaziada. Belezinha? E. Pra finalizar. A gente coloca um outro Rengoku. Aqui. Mais ou menos. Atacando primeiro rapaziada. Agora GG. Só esperar o Wave virar. A gente vai colocar o Kakashi. Vender nossa Buminha. Transformar logo o Kakashi. Né rapaziada? Senão de repente ele dorme aí. E. Atrapalha muito o nosso joguinho. Então agora GG rapaziada. A gente vai controlar só as Wave. A Wave aqui. Atacando os desacelerados. Pra ajudar. Controlando a Wave. Sem deixar passar muita tropinha rápido aqui. Aqui nesses desacelerados. Mas o Rengoku e o Muzan. Estão ajudando muito. Dando um daninho deles ali. E é isso aí galerinha. E. Daqui a pouco tá vindo o Akasa ali. A gente tá derrotando ele. Vamos controlando aqui. Os desacelerados. Como eu falei antes. O clone. E sem muito problema. Esse desafio vai ser concluído rapaziada. A gente vai ver também. Que a gente não precisa de BN. Não precisa do Irving. E não precisa nem estar vendendo as outras tropinhas. Que a gente já colocou no mapa rapaziada. Porém. A gente precisa aí do nosso Muzan. E do Rengoku. Pelo menos no nível 80. 120. E também do nosso Kakashi. Aqui como eu tô mostrando pra vocês. O meu tá no 175. E com a Fire Orb. Mas eu acredito que um Kakashi. Com nível mais baixo. E com a Fire Orb. Vocês também consigam fazer esse desafio aqui. Tá ajudando os amigos de vocês. Que não tenham a Orb galera. Se desacelerado aqui não vai passar. Não tem problema. Controlamos os desacelerados. Agora é GG rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Deixar vocês curtindo a musiquinha. Uma boa tarde. Um bom dia. Uma boa noite para todos. Estejam vocês assistindo esse vídeo na hora que for. Se gostaram deixa o like. Se não gostaram também não tem problema. Até a próxima. Fui. 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 E aí 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 E aí